Seguinte, hoje estamos aqui de volta com o Danny. Novas skins foram lançadas para o Danny. Assim, quando anunciaram eu não tinha gostado tanto, mas agora vendo em jogo elas ficaram um pouquinho melhor. Elas são bem engraçadas, pra falar a verdade. Elas são muito engraçadas. Pra mim ele virou um cafetão, isso parece muito roupa de cafetão. Mas enfim, Bombe Squad, Taekwondo e Dublê. 9 pontos em Tenacidade, 13 pontos em Resistência, 8 pontos em Proficiência. Essa aqui é a skill tree. E é isso, me digam o que vocês acham da skin do Danny e bora pras partidas. Estamos aqui no Family House com Blood Moon. E temos quem? Temos a Cissi, temos o Hitchhiker e o Moins. Perfeito. Pelo menos não temos Johnny, não temos um Bulba, um Kuki. Um Kuki é muito importante nesse mapa, ainda bem que a gente não tem. Eu espero que esse Hitchhiker seja muito nubizinho. Muito nubizinho. Já abri tudo, né? Deixar tudo no esquema. Vou destrancar aqui. O base do Family House não tem muita coisa pro Danny inspecionar, mano. Então eu nem vou ficar me procurando muito. O máximo que vai ter é tipo caixinha, o que mais? O que mais? Umas lâmpadas aqui, umas lâmpadas ali. Nada muito absurdo. Pega um aqui. Perfeito. A querida tá indo lá pra casa do caralho. Em vez de destrancar aqui, eu destranco então. Eu acho que eu vou pular a janela, tá? Destrancado. Acho que eu vou pular a janela sim. Acho que eu vou tá pulando a janela sim. Por que a Connie tá ali parada no meio, cara? Eu destranquei três portas já. Vamos embora? Vixe, alimentaram o velho, hein? Ok. Já destranquei três portas. O que vocês tão fazendo, galera? Galera do YouTube. Faça aqui. Tem caixinha? Você tá bugada, não tá? A Judy tá bugada. Ela não vai sair dessa caixa, não. Ah, mano. Não é possível. Eu vou pular a janela sem nada mesmo. Foda-se. Pular no pelo. No pelo. Cadê? Cadê todo mundo? Tá muito quieto aqui. Ó. Trepe do lado de dentro. Por que que eu não boto, ó? Por que que eu não boto do lado de dentro aqui, ó? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Ai, que linda essa lua. Ai, que linda a lua. Lua linda. Será que alguém vai vir atrás de mim? O gerador tá aqui, hein? Eu posso... Me especial... Mentira que eu tomo bagulho por ter inspecionado o negócio. Eu não achei que ativava, não, mano. Eu não encosto quando eu... Quando eu inspeciono. Caralho, tá os três vindo pra cima de mim. Nem fudendo. Irmão? Irmão? Os três vieram pra cima de mim. Calma aí, galera do YouTube. Não tem ninguém mais fazendo nada. Por isso tá todo mundo em cima de mim. É, os caras tá com 800 pontos, 300 pontos. A Julia, eu até perdoa que ela tá bugada até agora, eu acho. Vamos curar. Ok. Vou dar uma facada nesse velho, hein? O que vocês acham? Alguém vai morrer. Morreu. Ih, o velho não tá aqui. Não vou dar facada em ninguém, não. Irei dar facada em ninguém, não. Pulou. Perfeito. Levanta rápido. Ok, ok, ok. Ah, CC, na moral. O Hans tá aqui também. Vai, solta, solta. Tchau. Usa o Whirlpool ali, Hans. Usa o Whirlpool ali, Hans. Por favor, velho. Cai, cai. Uf. Um hitzinho, eu tava fudido. Cara, vai ser foda, assim. Vai ser muito foda eu ser a única pessoa fazendo alguma coisa no Family House. No Family fucking House, sabe? Eu que me foda, né? Passa aqui. Passa aqui. A Julia tá aqui até agora. Eu vou dar facada no velho, calma aí. Coitada da Julie, mano. Coitada da Julie. As caixinhas viraram praticamente uma trap agora, né? Porque você clica ali, você tem a chance de ficar bugado ou não. Ó, até desconectou a coitada. Tadinha, tadinha dela. Virou trap ali. Ou você pega a chave, ou você vai ficar bugado pelo resto da partida. Cadê o velho? Pegar uma cura aqui, vai. Pegar uma cura aqui, vai. Dá licença, filha da puta. Chega. Chega de palhaçada. Cadê todo mundo, cara? Pega essa cura... Oi! Passa pra cá. O que eu faço agora? Ui! 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 O quê? O quê? Gente, não é possível. Não é possível! O quê? Eu buguei de novo. Meu Deus! Meu Deus! Desce, 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 desce. Deus! Desce, calma. Não vai dar. Não vai tá dando. Não vai tá dando. Não vai tá dando. Não vai tá dando. Tô o último vivo. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, não. Não vai tá dando, não. Ixi! O que se eu pular pra próxima partida? O que acontece? Será? Vou pegar uma cura aqui. Não. É, amores. Bora de próxima, vai. Por favor. Que isso daqui... Nossa. Estamos aqui no Nancy's House. Temos conosco o Hanzo, Johnny e o Ritchie Hiker. Ok, alright. Não temos buba. Já fico mais contente. Vamos dar uma pegada nisso aqui. Onde mais tem coisa pra pegar? Eu acho que esse base aqui tem bastante coisa, não tem? Pega aqui. Pega, amor. Pode pegar. Não quero mais. Esse garoto tá me seguindo também. Eu quero te dar uma portada, hein? Eu quero te dar uma portada, hein? Licença, Judy. Prontinho. Vou pegar essa TV que tem aqui. E eu vou pra porta da escadinha. Escadinha de mão. Destrancar essa porta aqui que é sempre boa, mano. Perfeito. Ok. Eu queria destrancar do Freezer também, mas... Eu não quero ficar muito tempo no base. Então vamos subir aqui mesmo e foda-se. Não vou pegar mais uma caixinha porque eu quero abrir... Valvulo Fuse. Mas temos um Hands, né? Calma aí. Vacilaram, vacilaram. Vacilaram, vacilaram gostoso. Calma aí. Fuse tá aqui. Nossa, vacilaram muito gostoso. Se o Fuse tá aqui... Esses caras tão fodidos. Danny. Pega esse aqui. Perfeito. Vamos dar uma abertura. Tá uma portada. Tem mais alguém aqui? Não, não, não. Uf. Tá sim, tá sim. Tá os três aqui, mano. Tá os três malucos aqui. Aí é foda. Vai vir pra mim? Vai vir pra mim? Não vai, amor. Não vai, amor. Não vai. Ok. Eu preciso de um Fuse. Ô, meu caralho. Passei... Não, não, Johnny. Não, não. Você me deixa em paz. Passei de novo. Uh, Connie morreu. Connie e Leland morreram? Ixi, o Johnny que matou o Leland, aliás, tá? A válvula tá aqui. Ah, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Desce. Vai se fuder, Johnny. Porra. O cara grudou no meu pé. Não quis mais sair, cara. Eu nem ia conseguir lupar ele lá em cima, não. Ah, ok. Cura. Eu não tenho o perk de cura, então... Eu vou ter que usar algumas curas. Talvez mais uma ajude já o suficiente. Boa. Perfeito. Tô bem, tô bem. Deixa eu ver. Eu preciso de um fuse e uma válvula. Oh! 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 Oh, meu Deus. Não consigo dar portada no cara. Passa aqui. Ah, legal. Ah, que bacana. A Connie escapou por onde? Pela casa. Nem a Connie, essa garota. Caralho, eu não consigo dar portada nesse moleque. Oh! Deram portada nele mesmo, os caras. Olha os caras. Olha os caras. Se dando portada, mano. Cês são foda, parceiro. Cês me ajudaram pra caralho. Me ajudaram pra uma pica agora. O Ren está lá em cima. Deixa eu ver aqui. Quero uma cura. Me dá uma cura. Eles estão lá embaixo ainda me procurando, será? Alguém tá batendo a porta ali embaixo. Eu posso ir pra bateria também, né? Não, já subiram. Se eu conseguir dar uma facada no Hands. Uma facadinha no Hands só. Eu não posso pegar Close Encounter. Então eu tenho que ter muito cuidado. Cura. Ok. Tenho que ter muito cuidadinho. Eu posso dar portada nele também, né? Oh, Hands! Oh, Hands! Oh, Hands! Oh, Hands! Oh, Hands! Oh, Hands! Rapaz, ele nem saber que eu tô aqui, aliás. Ai, filha da puta. Vai, filha da puta. Ai, 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 ai. Nas costas. Vai. Ah, ele nem botou... Eu jurando que ele tinha botado trap. Tchau, bora de próxima. Bora, de volta aqui pro Family House. De Blood Moon. Não vou mentir que eu preferi estar no mapa normal. Já que a gente já jogou no Blood Moon nesse vídeo aqui. Mas tá tudo bem. Por aqui tudo normal, né, Connie? Por aqui tudo perfeito, então. Ok. Vamos, meu querido. Faz esse favor pra gente. Faz esse favor pra gente. Quanta gente aqui? Tá todo mundo aqui, mano. Ai, buguei. Não, não buguei. Ok. Eu tenho medo, mano. Tenho medo. Depois da Julie ali, cara. A Julie passou a última partida inteira. Nessa porra dessa caixinha aqui. A última partida inteira bugada, cara. Depois de ver aquilo ali com os meus próprios olhos... Fiquei traumatizado, sabe? Agora eu tenho medo de toda a caixinha. Acordaram, velho? Acho que eu vou estar pulando a janela, hein? Temos Kulk. Eu não quero desbloquear... Não quero coisar cadeados. Ok. E eu tenho que dar temper em alguma coisa, né? Porra, as duas partidas que eu joguei não dei temper em nada. Oi, oi. Vem cá, vem cá, Hitchhiker. Vem cá, vem cá. Porra, level 1. Ué, cadê ele? Foi embora, simples assim. Simples assim. Hum, ok. Dá uma abertura aqui. Botaram level 1, eles provavelmente têm Suffolk in Grip. Não que precisam muito, né? De Suffolk in Grip nesse bug bug que tá esse jogo. Vem cá, Amori. Cadê ela? Vem, paixão, pode vir. Vagabunda. Vai ficar aí um tempinho. Depensado no que você fez. Vou usar essa cura aqui, hein? Ok. Vamos, vamos, vamos. Eu quero pular essa janela. O mais rápido possível. É que eu tava tentando ir pra lá... Ah, foda-se, Kulk. Eu tava tentando ir pra lá pra eu pegar... Caralho, caralho. A válvula. Pula. Vamos. Ai, ai, levanta, 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 levanta. Mas é capaz de ter uma válvula aqui fora também, né? Vamos ver. Alguém vai vir atrás de mim? Alguém vai vir atrás de Moá? Ninguém. Ah, lá vem o Kulk. Aqui a válvula. Pegou? Eu não inspecionei nada, né, mano? Pegou. Vou dar um... Eu ia dar um perdido nele, cara. Ia dar um perdido nele, cara. Cadê ele? Não tá me vendo? Olha ele ali. Olha que biruta. Olha que biruta. Eu devia ter ido pra um lugar safe. Passa aqui. Devia ter ido pra um lugar safe. Vai fechar a coca? Fecha aí, então. Quero destrancar essa porta aqui, calma. Será que dá? Será que dá? Vamos tentar. Alguém tá lá em cima pegando o close encounter. Mano, vocês são muito corajosos de ficar pegando o close encounter nesse bug aqui, cara. Solta. Passou. Muito corajoso de ficar pegando o close encounter nesse bug aqui. Nem fudendo se eu vou botar a cadeada aí. Filha da puta. Todo bugado, ó. Todo bugado, ó. Consegue nem se mexer direito. Filha da puta, mano. Meu Deus, mais uma. Gente, por que vocês estão pegando o close encounter? Ah, não é possível, mano. A válvula tá ali? Passa aqui. Mano, as pessoas não pensam. É incrível como as pessoas não pensam. Ah, ele passou ali. Calma, eu quero ver se a válvula tá aqui, mano. Mentira que contou. Ai, quando o bug é bom. Ai, quando o bug é bom. Passa aqui. Eu acho que ele não me viu. Calma. Não, não tem. Tem que passar pra lá. Aqui fica de boa. Uh-oh. O Kuki tá lá na porta. E eu tenho que passar pra lá pra pegar uma caixinha. Espero que o Kuki não saiba que eu estou aqui. Sabe o que eu podia fazer também? Podia passar lá pra frente, né? Eu podia ir lá pra frente e desligar o gerador. Caralho. Foda é esse Kuki aqui, mano. Boa, 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 boa. Calma. Não vou me mexer enquanto ele tá no poder. Porque ele pode ficar olhando em volta. E eu não vou saber se ele tá olhando pra mim ou não. Ok. Caralho, level 3. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ainda bem que o gerador tá lá na frentão. Espero que o Kuki não consiga me ouvir dessa distância. Vamos, 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 vamos. Olhar pra trás pra ver se o Kuki tá vindo pra nós. Não tá, não tá não. É o seguinte. Eu vou ter que temperar essa porra aqui. Nossa, vai demorar muito. E correr, assim, pela minha vida. Boa. Vamos. Agora que fodeu. Hit Hacker tá vindo. O Kuki não morreu ainda? Não tinha morrido ainda? Já, tinha morrido já. Sei lá, mano. Todo mundo morreu pra Sissi. Ah, nem tô com medo desse Hit Hacker então. Foda-se. Tô na saída já mesmo. Gerador temperadíssimo. Vou dar uma rodadinha. Ó, ó. Ó a lua, a lua. Vamos embora comigo, Hit Hacker? Eu e você? No amor. O amor é proibido, Hit Hacker. Ninguém precisa saber. Deixa, deixa a sua família pra trás. Eles não gostam de você. Tchau. Vem embora. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de Danny. Deixem o like, se inscrevam que isso me ajuda pra caramba. E é isso. Beijão. E até a próxima. E até a próxima.